Dá-lhe, boy! Tchá, caralho! Yeah! Boa noite! Boa noite! Tão bem? Eu tô preocupado. Eu tô achando o mundo muito violento. E eu não sei brigar. Tô um pouco nervoso com isso. Porque hoje em dia você não pode fazer mais nada. Você não pode falar nada. Você não pode fazer nada. Que sempre chega alguém querendo ser superior a você. Querendo lhe humilhar, querendo lhe bater. Resumindo, o mundo de hoje é a minha infância. A infância da gente era... Quem tem média de 30 e poucos anos aí que nem eu? Grita eu! A infância da gente era perversa. A gente era só brincadeira maldosa. Aí você fala, nossa, que infância foi essa? Duvido, tenho certeza que aqui dentro ainda deve ter gente que passa no corredor das Havaianas no mercado de mídia. A infância da gente não prestava. Só brincadeira de homem. É que a mulher não se preocupa com besteira. Homem é que tem umas brincadeiras chatas do caralho, né? Nossa, o mundo... Eu acho que tem até uma explicação para o mundo estar assim hoje em dia. Porque a gente fica querendo romantizar o passado. Mas o mundo, a gente está vivendo o que está vivendo agora. Sabe por quê? Por causa daqueles pau no cuzinho do colégio que cresceram. Que a gente não impediu eles de brincarem certo. Aquela pomba que ele estourou no vaso do colégio público. Se ela estoura no cu dele, o mundo era outro. A gente deixava e ria, deixava ele sonhar. O mundo está assim hoje em dia por causa de Cleitinho. Cleitinho é um nome muito bom, né? Cleitinho é nome de criança perversa, de que não presta. Que o nome é nome diminutivo para achar que é gente boa. Cleitinho. Duvido. Cleitinho é só gente perversa, chama Cleitinho. E ninguém conhece um Cleitinho hoje em dia. Se você conhecer um Cleitinho hoje em dia, ou ele está preso, ou ele está brigando com torcida organizada. De certeza. Tem algum Cleitinho aqui? Está preso. A gente não conhece. Eu desafio, nós aqui, todo mundo, vamos desafiar. A gente vai sair na rua procurando uma fachada e escrito Cleitinho, advogados e associados. Não tem. Procure. Procure uma clínica. Cleitinho, estética e saúde. Não tem. Sabe o que pode ter no máximo? Cleitinho do gás. 18,555. Variador de boca da mata. Aí você acha. Eram as brincadeiras muito maldosas, cara. A gente brincava. Ninguém dava sossego para você. Eram as brincadeiras que, porra, hoje em dia já não prestava essas brincadeiras. Eram as brincadeiras que hoje em dia até tem brincadeira maldosa no colégio. Mas na nossa época era muito pior. Você tem noção de que sempre era no colégio? A gente novo no colégio, aí não podia ficar de vacilo. Se você desse um vacilo que seja, chegava um filho da putinha por trás e dava uma dedada no seu cu? Para nada. Você tem noção porque eu vou dizer um negócio a você. Sem esperar você levar um chute, um murro, um tapa, é ruim. Mas uma dedada. É o pior. Porque sem esperar não dá tempo de trancar. É triste. É triste. As poucas vezes que você até consegue trancar é com o dedo já dentro, porque é rápido. Você não espera. Se alguém diz assim, vou dar uma dedada a você. Ei, ei, ei. Mas sem esperar, é muito rápido. É, pá, pum, entra o dedo e o cu dizendo, ei. É tão rápido que o cu não lê nem a digital. É rápido. A biometria do cu falha. Vocês têm noção. Vocês têm noção. É difícil. Minha cabeça é de gente besta. Eu dei o nome. Eu dei o nome de dedada mais você. Que o dedo entra dizendo, acorda, menino. Um constrangimento. Tu chega no outro dia, tu passa no pátio do colégio, uma humilhação, o pessoal gritando, bora com o largo. É triste a nossa vida. Eu acho que a gente tem que acabar com essas brincadeiras. Porque, não, vamos brincar. Ai, te vacilo de novo. Ai, tem sempre as brincadeiras que você tá de vacilo. Você tá conversando com seus amigos no colégio. Ah, estamos aqui lanchando, conversando. Tem umas brincadeiras que você entra nela sem nem saber que você tava dentro. Você tá lá do nada. Vem outro filho da puta. Que esse pode ser Cleitinho, com certeza. Que chega do nada. E mete a mão no seu mamilo. No bico do seu peito aqui, ó. E você... E ele, bora, bora, bora. Três de marca de celular. E você... Sem entender nada do que tá acontecendo. E você fica nervoso. E ele, bora, bora, fale. E você... Olha as brincadeiras da gente, porra. E não deixava raciocinar. Porque você ficava... É, é, é... É, porra. E ele, bora, quer mais? Você... Não tinha velocidade de reação. Você... Samsung! Monange! O bico do peito gritando... Motorola, filha da puta! Sem a menor necessidade. Agora eu queria incluir essa brincadeira hoje em dia. Que seria uma bela dica pras mulheres. Quando seu namorado, seu marido, chegar tarde em casa sem explicação. Deixa ele chegar, tranquilo. Receba bem. Nossa, amor. Chegou mais tarde hoje. Foi ele. Vai inventar alguma coisa. Você espera ele tirar a camisa pra entrar no banho. O homem, ele nunca tira a camisa e vai pro banheiro. Ele tira a camisa e senta no sofá. Liga um jornal. Você chega por trás dele aqui, tranquilo. E dá-lhe aqui, ó. Tava onda até essa hora. Ele vai... Bela dica, mulheres. Vocês vão me agradecer. E ele, eu tava jogando bola... E ela, bora, fale. E ele jogando bola com... Fale. Ele, eu tava tomando uma na Skinny Cintia. Chegou lá. E ele, bora, fale. Eu quero que você fale sem erro. Aí ele... Apple, Samsung, Motorola. Gente, enlouquece. Eu acho que tem um culpado pra isso. A gente foi criado com o entretenimento muito errado. As coisas que a gente assistia na televisão induzia as nossas brincadeiras. Você lembra o nosso entretenimento qual era? A gente só assistia coisa na TV, vendo os outros se foder. Já reparou? Era pegadinha, era o cara apanhando na rua. Olimpíada do Faustão, vídeo cacetada. Toda a família, toda a sociedade se reunia num domingo pra ver uma grande coletânea de gente caindo. Olha que merda! E não tinha bom, né? Era criança, adulto, cachorro. Do lado tu tava... He, he, he! O idoso se fodeu! Olha isso! O idoso caindo, a gente dando risada no sofá. Às vezes tinha um João Encina dos idosos caindo de costas numa pedra. Olha que coisa triste. O idoso caindo e cortava bem na hora que o idoso ia cair. Na hora que ele ia bater na pedra, cortava. Aí você ficava rindo, não sabia se o véio tinha morrido. Aí você ficava rindo sem saber se tava rindo de um aleijado ou de um morto. Olha a situação que a gente se encontrava. Linha direta, porra, linha direta. Você lembra do linha direta? Porra, eu tinha medo do linha direta. Aquela porra, a abertura dava medo. Parecia que o programa ia ser apresentado por dois caras numa moto. Tu é doido, linha direta era só coisa perversa. Era crime bárbaro, assassinato, criminosos perigosíssimos que ainda estão soltos na rua. Tudo isso numa quinta-feira de noite. Ou seja, hoje em dia esse negócio de, ah, sextou! Sexta-feira, dia de maldade! Na nossa época era na quinta. A gente assistia o linha direta pra ficar ciente de que na sexta-feira a gente não ia sair. A gente ia se arriscar. Só quem viu linha direta sabe qual é a tensão de tomar uma cerveja na esquina sabendo que o maníaco do parque tá solto. Era triste. Tu é doida? O paiinho botava linha direta na sala. Pra eu me acalmar, eu ia pro quarto assistir Jogos Mortais. Era tenso, linha direta. Linha direta era tenso. Aí isso eu acho que levava as brincadeiras. Quem nunca brincou aqui de Fusca Azul? Olha a brincadeira que a gente tinha na infância. Fusca Azul. Pra quem não conhece Fusca Azul, é uma brincadeira muito sadia. Que a gente brincava da seguinte maneira. Você estava na rua com algum amigo seu. Do nada, eita, tá passando um Fusca Azul da rua. Se você visse primeiro do que ele, você tinha autorização homologada, autoridades competentes assinadas que você podia agredir seu amigo. Pra que, Flávio? Para nada. Fusca Azul, pau, tapa, nada. Só porque você viu primeiro. Aí você ficava o quê? Parecendo um colecionador hippie na rua procurando os Fusca Azul. Pra você ser o primeiro, um caralho, vou dar o primeiro. Eu sempre fui o que apanhava. Eu nunca via primeiro, nunca. Uma vez na vida eu vi primeiro, uma, única. Foi saindo do supermercado, o Fusca Azul entrando no estacionamento. Agora um caralho, foda-se, ninguém vai ver o Fusca Azul, pau. Não gostou não. Ficou rei, pô, que isso? Tu tá doido? Eu falei, é uma brincadeira, vó. Foi a brincadeira da nossa infância. Verdade ou consequência. Você brincadeira da verdade ou consequência? Verdade ou consequência era maravilhoso. Que era dividido em duas partes. Era metade putaria, metade safadeza. Verdadeza. Era só isso que a gente queria. Ninguém queria a verdade ou consequência. Vamos falar a verdade. Verdade não caralho, a gente só queria beijar na boca e ir pro escuro com alguém. Era só isso. Aí não, vamos brincar de verdade ou consequência. Aí bora. Aí fazia uma hora de amigo, uma vez eu joguei. Aí vamos jogar a verdade ou consequência. Aí virava, aí meu amigo rodou a garrafa. Aí caiu ele pra uma menina que eu era louco pra ficar com ela. Aí ele já ligado. Verdade ou consequência? Ela, consequência. Aí ele olhou pra mim. Aí ele, um beijão inflável. Essa mina me olhou. Eu tinha 14 anos. Eu com 14 anos, eu era... Castigado. Eu era marco. Marco, marco. Uma cabeça enorme eu tinha. Cheio de espinha na cara. Eu só tinha cabeça e boca com 14 anos. Era uma situação triste. E minha cabeça era grande, eu magrelo ficava assim pra cima. Uma vez eu entrei no táxi, o taxista me pegou, botou no painel pra eu ficar assim. Eu era o pior. Verdade ou consequência? Aí ela olhou pra mim e falou, posso mudar? Queria verdade. Meu colega ainda tentou me ajudar. Olhou pra ela e falou, tem certeza? Olha que o que eu vou perguntar aqui é algo muito comprometedor. Ela olhou assim e falou, se eu tivesse cometido um crime, eu confessaria agora. Meu colega olhou pra mim e falou, o que você acha, Flávio? Eu falei, eu acho que ela não quer me beijar, não. Posso estar enganado. É brincadeira na infância. Tem uma brincadeira que era muito chata, que era meu e seu. Eu não sei se vocês chamavam assim, mas lá no Recife, de onde eu sou, é meu e seu. Era basicamente assim. Você tinha que comprar alguma coisa, sei lá, um biscoito, um lanche, um salgadinho, qualquer coisa. No ato de comprar, você tinha que gritar pro colégio inteiro ouvir, meu e seu, meu só. Porque aí ninguém tinha direito de lhe pedir. Agora, se você compra e alguém vê de longe e grita, meu e seu, fodeu. Você ia ter que dividir com todo mundo, não importa, porque era a regra da brincadeira. Hoje em dia, essa brincadeira é muito usada. Quando a gente cresceu, ela só mudou de lugar. É usado na casa de swing, hoje em dia. Você chega com a mulher, o cara me sua e dá dele pra você. É um negócio que... Hoje tá modernizado. Meu e seu, eu lembro que uma vez eu comprei um picolé. Quem comprava picolé era o que mais sofria com o meu e seu. Comprei o picolé, conversando, conversando, peguei o picolé, meu colega. Meu e seu! Quem falava meu e seu nunca dava uma mordidinha de nada. Você dizia, só um pedacinho, viu? Lá vinha um filho da puta, deixava-se tu só com a porra do palito na mão. E você tava no colégio, não podia argumentar. Você ia dizer o quê? Ei, aí é foda, e esse palito? Ele dizia, enfia no teu cu. E ia ser assim. Porque no colégio ninguém perdoa. Eu estudei em colégio público, não tem perdão. Tem uma brincadeira que era, o que é que tu me dá? Não sei se vocês conhecem, mas é uma brincadeira muito engraçada. Que ela não é física, ela é uma tortura psicológica musical. Era basicamente assim. Você tinha que perguntar a outra pessoa o que essa pessoa te dava. Aí você tinha que dizer que essa coisa que ele lhe dava tinha que enfiar no buraco da pessoa. Entendeu? Para quê, Flávio? Para nada. Ela dizia, o que é que tu me dá? Ela dizia, ah, minha rola é minha rola. Não tem buraco, se tiver cabelo arranca, se tiver buraco, alcança. Ei, era isso. Era só isso. E não tinha fim a brincadeira. Porque a pessoa dizia, e o que é que tu me dá? Tua mãe, tua mãe não tem buraco, se tiver cabelo arranca, se tiver buraco, tampa. Era um loop eterno. Não acabava. Você podia dizer o que for. Não adianta ficar com raiva. Não adianta fazer nada. Porque eu separava e falava, ah, para, vai tomar no cu. Vai tomar no cu no teu buraco, se tiver cabelo arranca. Era chato. Que cara chato do caralho. Que cara chato do caralho no teu buraco. É um loop sem fim. Mas, Flávio, qual é a sua maturidade? Nenhuma. Eu imaginei as eleições desse ano. Quem vai ter eleição? Imagina as eleições com a brincadeira. Nossa, os debates. Quem ia assistir? Eu ia assistir, não ia perder nenhum. Imagina. William Bonner chegando, falando. Candidato, eu quero ouvir sua proposta sobre a economia. Candidato, a economia não tem buraco, se tiver cabelo. É um prazer. William Bonner falando. Olha, eu acho que as respostas não devem ser assim. Aí vem outro, dá uma dedada. William Bonner. Ei! Entra o Fusca Azul. Lula dá uma tapa na cara de Bolsonaro. Fusca Azul! Bah! Ciro Gomes olha pra Lula, pega no peito e faz. Bora! Três marcas de cachaça! E Lula... Muito obrigado, senhoras e senhores. Tamo junto. Só Flávio Adrade. É nóis. Muito obrigado. E aí? Obrigado.